Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Roblox. Hoje a gente tá aqui, Gabi, num lugar totalmente diferente, que é o Clube Roblox. Diferente pra gente, porque a gente ainda não tinha entrado nesse mundo, né, Shirley? Não, não tinha. Mas eu entrei, Gabi, eu vi até que eu tinha uma casa e tal, e já até tem um bebê. Olha aqui nas minhas costas. Sim, e também tem um marido, que se chama Gabriel. Gabi do YouTube, na verdade. Você é meu marido, é? Sim. Ô, Gabi, você gostou do meu cabelo novo? Eu gostei, achei muito simpático. Gostou? Então tá. Nossa, você tá cumpridona, né? Você também. É, a gente tá tipo adulto mesmo. É. Gabi, agora você tem que buscar o seu bebê lá na creche. O meu bebê, que é o seu também. É, é. O que tá aí nas suas costas? Eu não queria nem esse que tá ali nas costas. Não, Xi. Esse aí que tá nas suas costas, você é o João Pedro ou o Xirilin? É o Xirilin, ela é menina, é rosa, ó. Ah. Vamos lá. Oi, Xirilin. Vai lá pegar o seu. Vem, me siga. Eu vou pegar o João Pedro na creche. Onde vai, Gabi? Ué, eu tô seguindo a seta. Não, gente. Não é pra entrar na casa dos outros, não. A seta dos outros. É lógico. João Pedro, você tá aqui? Gabi, sai da casa, gente. Ué, eu achei que tava aqui. Faz isso com o direito. Me segue. Vou pegar uma talha. A seta é só pra você se... É aqui. Já? Não é, não. Ah, é. É, sim. Ah, eu vou adotar o João Pedro. Isso. Bem-vindo à creche. Adote seu primeiro bebê aqui. Ok. Garoto? É, o João Pedro. Gabi, o meu bebê chamou bebê. Oh, gente. Por que você fez isso? Você é boba? Eu dei esse nome porque eu não queria me confundir. Não, você não é xerilim? Eu coloquei bebê. Olha, o João Pedro tá aqui. Aham. Acho que eu vou ter que trocar o nome, então. Vai. Xerilim. Como eu faço pra pegar? Oh, xerilim. Que bonitinho. Você acha? Olha o zoião. Ah, Pedro. Vou dar um chapéu. Olha o chapéu do João Pedro. Ai, que bonitinho. Eu também quero um chapéu. Ai, que legal. A chupeta do pato. A chupeta do pato que o pai colocou. Gente, que medo. Desculpa. Toma um carro. Aí. Pronto, salvar aqui, ó. Ixi. O que aconteceu? Engoli meu filho. Tá nas suas costas, Gabi. Tá, eu guardo nas costas. É. A gente cuida bem das crianças, né? Cuida, cuida. Coloca nas costas e sai correndo. Olha aqui, ó. Como ficou a xerilinha, ó. Deixa eu ver. Ah, que bonitinho. O que que aí não mudou? O seu também não muda visualmente pra mim. Sério? Sério. Ah, o meu tá com carrinho, tá com pato, tá com panda. O meu tá com a toquinha de morango. É mesmo? Ah, que fofa. Ah, por que que não dá pra ver o do outro? Ah, tá vestido. Ah, poxa vida. A gente já tá da mesma família. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui no João Pedro. Vira. Aqui. O que é isso, gente? Venha. Eu cuido dessa família. Gabi. Essa família precisa ser cuidada. Você vai me derrubar. Cadê a criança? Tá nas costas, Gabi. Fica aí, xerilinha. Não cai, não. Tu não acha que era melhor a gente ter um carro? Mas primeiro, que tal eu ir até a cozinha? Vamos que o meu também tá com fome. Quer que eu pegue você no colo? Não. Gabi, não tem nenhum veículo? Na mochila, vamos ver. Na mochila? Transporte, aqui, ó. Cabe um carro na mochila? Ah, não tem nada no meu. Vê se o seu tem transporte. Não, nada. Aqui, Xi. Onde? Aqui, ó. Concessionária. Eu nem sei mais onde você tá. Ah, boa. Vamos na concessionária. Vou comprar um carrão pra gente. Você vai ver só. Boa, boa. Nossa família precisa mesmo de um carro. Precisa. Ela tá muito grande, né, Gabi? Olá, senhor. Eu gostaria do carro mais caro que tem aqui. Quê? 520 moedas eu tenho só? Por que que eu tenho pouca moeda, Xi? Só isso? Eu quero mais moeda. Não, Gabi. Como é que faz? Deixa que eu compro um carro pra essa família. Você tem dinheiro? Olá, senhor. Eu quero comprar... Hum... Não tem. Eu tenho... Sim, Gabi. Tem um mil aqui, ó. Dá pra comprar esse aqui. Opa, bora, Xi. É pequeno, mas é nosso, né? Cortante que é de coração. Isso. Comprar. Negócio fechado. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Agora eu tenho um carro, Gabi. Vamos lá fora, que deve estar aqui fora. Cadê, Xi? Nossa! Você tá no carro. Eu tô. Entra, Gabi. Como eu entro? Eu não quero dirigir. Dirige você. Tá. Porque eu sou melhor, né, Xi? Você entrou? Gente, eu não consigo entrar no carro. Você entrou, Gabi? Entrei, Xi. Mas você não tá no volante. Ah, eu não posso dirigir. Ah, sério? Por que que eu dirijo? Vai, Gabi. Xi, pera aí. Entra, Gabriel. Eu consigo, eu consigo. Sai. Não, moça! Sai do meu carro! Sai do meu carro! Gabi! Eu não consigo dirigir, não, Xi? Eu vou fechar aqui. Pega o carro. Vai dar certo. Pega o carro. Transporte. Aqui, eu tenho um carro mesmo. Carro bolha, chama ele, Gabi. Ótimo, Xi. E agora, Gabi? Xi. Deixa que eu dirijo, não se preocupe. Vai pra frente. Isso. Pra frente, vira a esquerda. Você tá na contramão, Xi. Tô. Mas tudo bem. Vai pra... Cuidado. Pera! Não! Vai pra esquerda. Pera. Isso. Estou indo. Esquerda. Calma, família. Tá todo mundo bem? Não. Devia estar. Vai pra esquerda agora, Xi. A esquerda de quem? Esquerda. Aí, vira a esquerda. Esquerda, amor. Vou deixar, não se preocupe. Vou dar ré. Eu tô preocupado. Ixi, o João Pedro tá voando lá na frente. João Pedro? Tá vendo? Aqui, aqui. Aqui, Gabi. Ah, estacionamento. Aqui, ó. Aí, aqui. Não, vai reto. Aí, vira a esquerda ali no mato. No mato? Não, não entra. Não posso entrar no mato? Vou pegar um atalho. O que você tá fazendo? Entrei no estacionamento. Não é pra entrar aí. Gabi, pra onde que eu vou? Não sei agora. Perdemos um carro. Ai, gente, perdemos um carro. Pronto. Eu tô travada. Ah, que isso? Onde estamos? Não sei. Mas tá cheio de gente aqui, Gabi. Deve ser uma festa. Aqui, ó. Procurando criança. Eu vou entregar a minha. Como assim entregar a sua? Tô procurando que tá pesada nas costas, Gabi. Aqui, olha que legal. Teleport home. Onde? Aí, ó. Se você entrar aí, acho que você vai pra sua casa. Ah. Essas pessoas estão se divertindo tanto. Xi, mas é que eu precisava ir pra pizzaria. Precisava, né? Vem, me segue. Não tem nenhuma coisa pra comer aqui, Gabi. Ah, é um gato. Deixa eu ficar com ele. Ah, um tigre. Deixa eu ficar com ele. Ele não é seu, né, Gabi? Não? Mas ele tá abandonado. Deixa eu ver se ele tá abandonado. Não sei. Vamos. Sai, Xi. Gabi, você me abandonou. Ah, Xi, posso ficar com esse outro tigre? Não é seu, Gabi. Você devia trocar o bebê por um bicho, então. Eu não quero mais perder você de vista, então vou te pegar no colo. Ah, eu tô vendo o João Pedro com o negocinho dele. Fica por aqui, ó. Restaurante. Xi, eu vou alimentar todos vocês. Não é por aí que entra? Gente, bateu nossa cabeça no vidro. Olha, olha como eu sou aventureiro. Nossa, quanta gente! Tarefa concluída. Parabéns, você recebeu 105 tokens. Pra quê? Não sei, Xi. Deixa eu apertar aqui. Agora eu vou aqui, ó. Aqui na frente, tá falando pra eu vir. Bem-vindo à cozinha. Interagir com os botões para fazer pizza. Ok. Já apertei. A minha pizza já tá vindo. Cadê a minha? Vem. Tem que apertar aí, Gabi. Tá, fazer pizza, né? Ó, vou colocar molho. Vou colocar estreco verde. Ah, entendi. Ah, não, ela muda de cor. Ai, eu quero rosa. Como que faz? Não entendi, não. Ah, ficou verde a minha pizza. Eu quero verde. Tá sem graça a minha pizza. Então eu vou fazer laranja. Qual é? Como é que faz? Cadê a sua pizza, Gabi? Não sei. Aqui. Queijo. Mais calabresa, azeitona. Isso, negócio daqui. O que que é isso? Queijo? Agora ela foi pro forno. Muito queijo e... Mato. Minha pizza está no forno. A minha também, Xi. Uma menina entrou com um rato lá dentro. Sério? Uhum. Tem um rato mesmo? Xi, eu tô aqui agora também, junto com eles. Eu nem sei onde tá a minha pizza. Eu tô cuidando da minha pizza. Hora de pisar na minha pizza, essa menina e esse rato. Xi, peguei minha pizza. Como você pegou? Peguei. Ai, derrubei minha pizza no chão. Ué, não dá pra comer? Será que não tava pronto, Xi? Não sei, Gabi. Vou colocar aqui de novo. Aí aperto isso aqui. Pizza cortada. Ah, cortei a pizza. Que legal. E eu, que não consigo pegar minha própria pizza. Aí vou deixar a pizza aí, ó. Coloca na minha... Na caixa. Vamos pegar a minha... Ah, essa daqui é sua, não é? Joguei. Não, essa é minha, Xi. Essa é minha pizza, será? Essa é minha aqui, ó. Como que eu guardo? Vou dar pro bebê. Alimentação. Ué, quem pegou minha pizza? Essa é minha. Gente, vocês estão pegando minha pizza. Vou pegar essa então, que tá tão mais bonita. Essa é minha, essa bonita aqui. Essa vermelha? É, é minha. E essa verde feia é a minha? É. Nossa, que loucura, Xi. Tá caindo um monte de pizza aqui. O povo não sabe o que faz, Gabi. Não, muito perigoso aqui. Vem pra cá. Tá muito perigoso. Muita gente. Mas a gente tá com fome. Vamos pegar a pizza aqui, ó. Aí na mesa. Entrega de pizza. Pronto. Deixa eu jogar você no chão. Aqui, tem uma no chão já. Como que eu faço pra comer essa? Se tornar entregador de pizza? Não, não queria eu me tornar entregador. Eu queria comer. Ah, peguei. Não, não quero não. Aqui, Xi, aqui, ó. Coletar. Na mesa. Na mesa? Sente e coma. Gente, mas tá impossível de comer aqui nesse... Não tô conseguindo comer também, Xi. Os nossos filhos vão ficar com fome. O chá ele... Olha, esse rato. Tá cheio de rato aqui essa pizzaria, viu, Gabriel? Um lugar pra você fazer o seu belo show. Ai, com licença. Eles sempre colocam isso. Quando sabe que eu vou vir, Gabriel? Eu cheguei primeiro. O que você sentou? Eu vou fazer um show antes que você. Vou fazer um stand-up? Então vai. Opa, estou avistando aqui uma menina de cabelo rosa. Você nasceu com o cabelo assim? Não, pintei. Você pintou? Eu achei que era natural. É... Qual que é o seu nome? Shirley. Shirley? Nossa! Por que sua mãe escolheu esse nome tão diferente? Você sabe o que uma impressora falou pra outra? Essa flor é sua ou é impressão minha? Tem uma boa, hein, garota? O que é um pontinho azul no mar? Não, falei errado. O que são dois... O que são dois pontinhos azuis no mar? Tchu, barão. Entendeu? Tchu, barão. Como que faz pra tacar as coisas na cabeça da pessoa quando ela não tá indo bem? Ah, meu, eu tô indo bem. Devia dar pra tacar aqui essa cadeira, por exemplo, ó. Nossa. Eu podia pegar essa cadeira e tacar. Travessei meu filho na cadeira. Ai, Gabriel, você não serve pra stand-up, você não serve pra alimentar a família, nem carro você tem, hein, Gabi? Então vai lá. Nem conhecia a sua casa. Faz o seu show. Não, eu já tô finalizando esse vídeo aqui, Gabriel. Não, porque clube de comédia, se você cantar, vai ser uma bela de uma piada. Vai lá cantar. Eu vou deixar pra próxima, mas claro, se você quiser que a gente volte aqui no Roblox, como que chama, Gabi? Clube Roblox. Clube Roblox. Escreve aí nos comentários o que é legal da gente fazer aqui, né, Pti? Porque aí eles dão sugestões e a gente vem e pode fazer. Boa ideia, Gabi. E agora vamos para o momento dos beijinhos? Boa. Beijos para o Murilo Brandão de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Aê. Beijos para o Theo Godoy e Clara Godoy de São Paulo. Que legal. Beijos para a Iris de Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito bom. Um super beijo para todos vocês. Pessoal, muito obrigado por mais uma vez estarem aqui assistindo o nosso vídeo, que sai sempre às 11 da manhã. Todos os dias, né, Gabi? Todos os dias tem vídeo novo. Segue também a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, ó. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!